É dor de barriga, cara. Você vai mexer logo, cara. Vai, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cara, você não tá bem mesmo, cara. Meu Deus, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Que isso, mano? Que coisa é essa, mano? Que coisa é essa, mano? Que coisa é essa, mano? Nossa, você é outro caralho? Viu, que coisa é isso aí, mano? Que coisa é isso aí, mano? Que coisa é isso aí, mano? Ai, meu Deus, meu Deus. Vai! Vai, vai, vai. Ai, vai, vai. Ai, meu Deus. vai, seu corra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, hamminha! O que que é isso? Ai, que nojo! Ai, que nojo! Caralho! Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Que nojo! Sai daqui! Sai! Ai, que nojo! Que nojo! Sai da esquerda! Abre! Que nojo! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai!